Bom, eu sou o Júnior Machado do Grupo Munho Pirâmide. O evento está sendo muito bom para o Grupo Munho Pirâmide, porque nós já viemos com vários projetos na região, uma região que está em crescimento constante, e estão buscando novas tecnologias, estão querendo profissionalizar o setor. E esse evento veio, vamos falar assim, contemplar, brindar, né, os clientes que a gente já vem negociando, e tentando firmar mais ainda, mostrando para eles, juntamente com os fornecedores, com os amigos que vêm palestrar também, a importância da tecnologia no segmento de tintas. Então, esse evento está ajustando, né, os detalhes finais para os fechamentos de contrato, está sendo bem satisfatório para o Grupo Munho Pirâmide, a gente está muito contente, e o mercado abraçou a gente com muita satisfação para a gente. Então, eu estou muito contente e agradeço a Paint Pintura, por mais essa oportunidade que proporcionou para o Grupo Munho Pirâmide. Muito obrigado. 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 Obrigado.